É, voltamos aí pra recompor, mas é... Camila, eu acho muito legal esse nosso podcast, principalmente, é uma... Como a gente fala, é um bate-papo, né? Onde nossos convidados aí, a gente fica muito feliz, né? De saber que você, quando chegou aqui, falou, nossa, eu tô nervosa, não sei o que, não tô fazendo entrevista, eu só fico trabalhando sozinha, não sei o que falar, mas principalmente quando você realmente tá trazendo a sua verdade, né? O seu sentimento, porque atrás de toda arte, atrás de todo artista, né? Eu acho que nós artistas, nós somos muitos sentimentais, né? E na nossa arte a gente coloca o sentimento, né? Então, uma lágrima, uma tristeza, uma alegria, eu acho que tudo isso reflete, né? Na pessoa. Então, eu, assim, fico muito feliz, né? Que você tá se abrindo e colocando esse seu sentimento pra fora. E sabe que é uma coisa que eu acho importante? É falar sobre isso mesmo, né? Porque eu recebo tantas mensagens, sabe? De gente que gostaria de fazer o que eu faço hoje. Ou, sabe, de ter coragem, porque as pessoas me perguntam, aí, mas tá, como foi o seu começo? Como a sua família, sabe? Como os seus pais aceitaram? E eu sei muito como é essa preocupação, né? Porque, poxa, os nossos pais deram tanto duro, sabe? Deram duro pra trabalhar e, sabe, dar uma boa educação. Da gente ter, dos filhos terem... Ter uma vida um pouco mais segura, assim. Segura. Sofrer tanto como eles sofreram, né? Sabe, é, exato, né? De, poxa, de batalhar tanto e de ter uma facilidade. Eu pensava muito, assim, de, poxa, será que eu tô desperdiçando essa oportunidade, sabe? E, assim, no começo, quando eu fazia os projetos, eu trabalhava com estamparia, eu também fazia, de fim de semana, outros projetos, né? Então, eu dei aula em vários lugares, mesmo, muito pra juntar um dinheiro, sabe? E pra, não, tá, se eu quiser largar e ficar um tempo sem trabalhar, mas só focando nisso, vai tá tudo bem. Porque eu não queria, também, preocupar os meus pais, né? De, de nada, assim. Eu queria tentar. Mas eu sabia que, se falasse pra qualquer pessoa, eles iriam, tipo, ah, falar... Mas você tem certeza? Tipo, você tem um trabalho, sabe, seguro. Você tá começando e tá tão difícil encontrar um trabalho, sabe? Você tem um trabalho que te paga bem e que tá estável. Você tem certeza? E eu não queria ouvir essa pergunta, porque eu não tinha certeza. Dez segundos. Então, eu entendo muito, sabe? Quando as pessoas me perguntam, assim, como foi essa transição. Porque não foi fácil, mesmo eu tendo todos os privilégios possíveis, não é uma questão fácil, né? Mas o que você falaria, então, assim, pra essas pessoas, né, que tem essa, de repente, essa mesma insegurança, a mesma dúvida, o que você falaria pra essas pessoas? Eu falaria pra fazer uma reserva e tentar, sabe? Não precisa ser... Não precisa largar tudo. Eu acho que não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo largar tudo e falar, ah, eu vou viver de arte. Não, eu acho que não funciona assim. Mas fazer uma reserva e ir tentando nas horas vagas. Pra ver mesmo se é isso, né? Se aquilo, se essa rotina te faz bem ou se é esse jeito de viver que você quer. Porque hoje eu tenho certeza, assim, que esse é o modo que eu gosto de trabalhar, de liberdade. Porque você também passou, né, por várias, né, tentativas. Tentativas que não deram certo. É, tentativas que, erros e acertos, até você realmente se encontrar, né? É que hoje é muito fácil, né, as pessoas olharem e falarem, nossa! Sim, acho que a maioria das pessoas não imaginam, né? Por isso que, quando a gente viu o seu trabalho, né, gente, toda essa exposição que você tá tendo hoje, essa visibilidade, né, que a gente ficou muito curioso mesmo de saber, né? Então, é muito legal de a gente entender que, realmente, não foi... Uma Camila não veio, assim, já do nada e apareceu já pintando parede e que ficou aquilo, né? Exato. Você teve seus conflitos, né? Muitos. Você teve seus desafios, né? Você teve que, assim, talvez até, como você falou, essa preocupação, né, dos pais, né? Que queriam te dar uma segurança, falando, eu não queria ver minha filha sofrendo, eu queria que ela tivesse uma estabilidade logo, né? Assim, alguma coisa, o amor, nossos pais, lógico que eles se preocupam com a gente, né? Então, realmente, você também é uma grande referência, viu? E vocês estão aí em casa, gente, ó. Veja só, né? Não é porque você tenta ou fica na dúvida, mas a Camila também mostrou isso, né? Então, gente, olha, é uma entrevista, um bate-papo muito legal que vocês têm que compartilhar com seus amigos. Muita gente tem que conhecer essa história, porque a gente vê bonito, né? Aquelas coisas prontas. Não, e o Instagram é maravilhoso, né? É, e a gente não sabe a história que tá por trás daquilo, né? Então, nossa, eu queria realmente agradecer muito, né? Você ter vindo aqui, ter contado essa, a sua vida, né? A sua vida e a gente entender um pouquinho mais que em cada obra, né? Tem aí uma história, né? Sim. E tem toda uma história, né? É, faz pouco tempo, porque eu sempre fiquei preocupada, antes, assim, de testar várias coisas e não ser aquilo que eu gostava, eu ficava muito preocupada de, é, meio que dar orgulho para os pais, sabe? Sim. É, de... Eles falaram, não, a gente deu conta, assim, né? A gente fez o que a gente podia e meio que deu certo. Aham. E aí eu percebi que não dá para a gente ficar vivendo as expectativas de outras pessoas, né? Sim, sim, sim. A gente tem que fazer também o próprio caminho. Lógico, a gente tem todo o respeito pelos pais, mas também tem que fazer o nosso. Mas eu acredito, sim, sabe, que seus pais, né? Te vendo hoje, né? Eu acredito, assim, o orgulho, principalmente o orgulho que ele tem de você, de você, assim, deles, eles têm aquela dúvida, será que ela está fazendo a coisa certa? E você provou, sabe? Que, às vezes, não é a gente, não é só financeiro, mas, principalmente, a gente fazer o que ama. O que ama, né? Porque, às vezes, nem sempre o que dá dinheiro é o que a gente quer, o que a gente ama, o que nos faz felizes, né? Você sempre foi atrás do que você sempre amou, você que você, por mais que tinha essa dúvida, né, com seus pais. Aí você mostrou, deu um exemplo para muita gente que, fazendo o que a gente ama e colocando todo esse amor, as coisas podem dar certo, né? De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Então, faz pouquíssimo tempo, assim, que eu sempre tive essa dúvida, assim, ah, eu vou trabalhar e eu vou, quero que, eu quero me orgulhar das coisas que eu faço. Sim. Primeiramente, né? Eu, Camila, quero me orgulhar das coisas que eu faço. E eu sempre ficava na dúvida, poxa, será que estou orgulhando dos meus pais? Mas isso ficou um pouco de lado, porque primeiro era eu que queria, né? Sim, com certeza. E, recentemente, assim, meu pai veio e falou, me parabenizou pelo trabalho, agora, muito recente, me deu os parabéns e falou que estava muito orgulhoso. Que legal. E isso foi muito marcante para mim. Então, o que eu queria falar é que, se você tem os filhos, talvez seja importante eles ouvirem isso, sabe? Ai, tá chorando aqui, eu sou chorar pra cara. Não, acho que é importante, porque, não sei, é, porque faz diferença, né? E a gente leva em consideração e ficar levando em consideração o que os pais acham e o que é bom pra gente também, a gente fica nesse embate, né? É uma briga. Pelo menos pra mim foi muito uma briga interna. E, de repente, assim, os pais, né, às vezes esquecem de dizer, assim, o quanto é importante, né, uma pequena palavra. É uma pequena palavra. Nossa, filha, tenho um grande orgulho de você e você, né, sei lá, às vezes, sempre realmente estava certa, né? Foi isso que você quis, né? É. Mas, é, foi isso. E hoje, assim, eu acho que eu tô mais plena, assim, sabe? Em relação a isso e com cada vez mais certeza de que é esse o caminho que eu quero e que eu vou seguir. Então, é isso. Ai, que legal, mas, é, realmente, eu acho que eu, essa história, né, não só nós como filhos, mas também nós como pais, né? Você agora, né, tá casada com o seu marido e a gente entender também que a gente tem que passar essa mensagem, né, pros nossos pais e pros pais, vocês que estão em casa aí também, lembra, né, que, às vezes, uma palavrinha sua pro seu filho, né, uma coisa assim, né, um incentivo, um incentivo, faz uma grande diferença, né? Muita.